Ocorrência de confronto envolvendo equipes da CPE de Trindade, onde um indivíduo que saiu do estado da Bahia veio tentar a sorte no mundo do crime aqui no estado de Goiás e no dia de hoje confrontou com equipes da CPE. Esse indivíduo, faccionado, de alta periculosidade, utilizava-se das redes sociais para demonstrar um poderio bélico que até mesmo as forças de segurança pública têm dificuldade em adquirir. É um armamento de grosso calibre, é um armamento que tem um valor financeiro razoável, correto, e o indivíduo utilizava-se das redes sociais para tentar demonstrar que o crime compensa. Mas aqui em Goiás o crime não compensa. Aqui em Goiás a polícia está preparada e está em condições de responder à agressão da forma que for efetuada. Ele, durante essa abordagem, foi encontrado com uma outra arma. Essa, infelizmente, ainda está em circulação. Ele tinha mais armas, ele tinha drogas. Exatamente. Uma de nossas equipes, na tarde de hoje, efetuando o patrulhamento de rotina, no setor Cristina em Trindade, se deparou com um senhor muito nervoso, solicitou que a equipe parasse e informou à equipe que haveria dois indivíduos armados numa rua próxima. De imediato, a equipe deslocou até o local com as características físicas desses indivíduos, sendo os dois indivíduos repassados avistados pela equipe, os quais, ao perceberem a presença da polícia, evadiram em direção ao interior do imóvel. Infelizmente, um deles logrando êxito em fugir da abordagem e o segundo optado por confrontar com a equipe. Ao efetuar disparos em direção aos policiais, ele, como se diz, ele buscou lesionar, ele buscou atentar contra a vida dos agentes de segurança pública, não restando outra alternativa a não ser o revídeo, essa injusta agressão. Obrigado.